Nós estamos aqui no Refúgio Ela, ambiente Janelas Casa Cor, da arquiteta parceira J.L. Meure, Ingrid Cassola. E ela vai falar pra nós como foi todo o processo criativo do ambiente. O Refúgio Ela, para o Janelas Casa Cor, é um ambiente inspirado na força da mulher, que retrata essas características femininas com muito conforto, modernidade e sofisticação. A J.L. Meure é uma loja muito completa. Lá a gente encontra desde piso, iluminação, todos os tipos de acabamentos. E outro material que eu considerei imprescindível foi a parte dos vinhos, né? Que eu tenho aquele cantinho ali feito especialmente para as mulheres. Então eu quis trazer para o meu ambiente a adega de 34 garrafas da Eletromec. E o Ice Maker, que é um item que fica lindo na composição, na decoração, e que está muito em alta a utilização dele para a elaboração de drinks refrescantes.